Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, sou professor do grupo Picadeiro Solidário e hoje eu tô aqui com a professora Jamile e hoje nós vamos fazer um vídeo de maquiagem esse vídeo é pra você que quer aprender a fazer aquela maquiagem de circo, tá? Ah, ela tá de máscara por causa do nosso momento atual, né? No meio da pandemia é obrigatório usar máscaras Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma maquiagem só aqui na parte de cima, bem básica, tá gente? Pra isso nós vamos precisar de um clau amarelo, tá? E de um vermelho, tá bom? Vamos precisar também de um clau pastoso branco, tá gente? De um clau pastoso branco e vamos precisar de talco Tá bom? O talco vai servir pra gente secar a nossa maquiagem, né? Pra não ficar aquela coisa pastosa no rosto E, claro, de pincéis, tá bom gente? Então, ó, primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Com a ajuda de uma esponjinha, tá? De maquiagem Nós vamos fazer a base, que é o branco, tá gente? Ó, a gente vai fazer a base Aqui na região dos olhos, ó Vai batendo assim, ó, devagarinho E espalhando bem, tá bom gente? Vai espalhando branco Lembrem-se que depois ela ainda vai colocar a máscara, né? Então vamos lá, ó A gente vai batendo branco aqui, ó Devagarinho Olha só Ficou como se fosse uma máscara, né? Aquela de carnaval, né? Aí agora, o que a gente vai fazer, ó Nós vamos bater o talco Pra secar Pra secar a maquiagem dela Certo? Agora, a gente vai tirar o excesso do talco Então com o pincel um pouquinho mais grosso A gente tira o excesso Já aproveita pra dar uma acertadinha no branco, né? Pra tirar as marcas Ó E agora a gente vai vir com o colorido Vamos começar aqui com o vermelho Vou pegar aqui um pincelzinho vermelho Uma coisa muito importante, tá gente? Quando vocês usarem o pincel em uma cor Não usam o mesmo pincel na outra cor, tá? Se não fica tudo manchado Então vamos lá, ó Molha um pouquinho o pincel Molha aqui no vermelho E aí Nós vamos puxar um risco Aqui assim, ó Do meio do nariz Lá pra cima Ó Pega Um risco Lá pra cima Deixa ele bem forte Ó Dessa forma E depois a gente vai fazer o que? Nós vamos espumar esse vermelho, ó Pra não puxar ele mais pra baixo Pra ele não ficar marcado Puxa aqui pra baixo Pra tirar a marca, né? Puxa aqui até a marca Olha só como tá ficando legal, gente E vamos fazer do outro lado A mesma coisa Aqui, ó Do meio do nariz E puxa lá pra cima E vamos espumar o outro lado também Pra tirar o excesso, ó Agora nós vamos usar a cor amarela, tá gente? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos trocar o pincel Trocar aqui o pincel Pincel bem bonitinho Esse aqui, ó Como o amarelo não aparece muito Nós vamos passar ele seco, tá gente? A gente vai passar aqui, ó Com o pincel bem largo E vamos passar aqui embaixo Olha só como tá ficando, gente Lembrando, gente Que essa é uma maquiagem bem básica, tá? Uma coisa muito importante Olha só o que vocês Olha Não sei se dá pra perceber aí pela câmera Olha aqui na emenda Do vermelho com o amarelo Olha só É legal que fica Esse degradê, né? Não aparece uma emenda Não aparece um risco, né? Vamos lá Aqui E agora Pra dar o último retoque Até mesmo pro vídeo Não ficar muito longo Vamos puxar aqui, ó Um vermelhinho aqui embaixo E um vermelhinho aqui em cima Ó E assim ficou a nossa maquiagem Uma maquiagem bem básica E bem legal Lógico, se você quiser Melhorar mais Deixar ela mais forte Com mais cores Você pode colocar um branco Você pode Cuidado só pra não colocar muita cor Que aí fica estranho Ó Quanto mais básico, melhor Certo? Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E aqui está a nossa maquiagem Beijo Tchau Oficinas de arte Venha fazer parte Oficinas de arte Venha fazer parte E aí E aí Obrigado.